Bom, meus amigos, então, retornando aqui ao nosso vídeo. Na primeira parte, nós falamos a respeito de um cidadão na Rússia que foi preso pelas autoridades por tentar empreender um ato de propaganda homossexualista, a parada LGBT em Moscou. Ele foi preso. Depois, comentei que isso se tratava de um ato de provocação, e comentei sobre os métodos utilizados pela militância LGBT. Isto é, de alterar coisas que você diz, colocando um sentido totalmente diferente, você diz, eu sou contra a ideologia LGBT. O que isso aí quer dizer para eles? Eu quero exterminar homossexuais. Eu sou contra... eu quero privar homossexuais de direitos. Não. Isso aqui não é de forma alguma defendida. Nós sabemos que a nossa lei não tem nenhuma proibição com relação a homossexuais, exceto, claro, no Código Penal Militar, onde é proibida a prática de pederastia dentro da instituição militar, dentro, no âmbito da instituição militar. Eu sou militar da reserva, sou oficial da reserva, e sei disso muito bem, conheço o Código Penal Militar. E tem o fato de que determinados atos, eles são proibidos tanto para heterossexuais como para homossexuais. Um sujeito, por exemplo, quiser fazer sexo na rua, quiser ficar com pegação, isso aí é proibido. Isso aí não é algo permitido. Isso... Há pessoas homossexuais que são penalizadas, há pessoas heterossexuais que são penalizadas. Só que se alguém for querer penalizar um homossexual por isso aí, então essa pessoa rapidamente é a militância LGBT cá em cima. Por quê? Porque eles não querem ter direitos, eles querem ter privilégios. Eles querem poder dizer na sua cara que você é um criminoso, que você é um bandido, e se você disser ao mesmo, então, ai, eu estou sendo agredido, estou sendo oprimido. Isso é o que eles, na realidade, querem. Vocês não se deixem enganar por essa conversinha mole de que não, eles querem, estão lutando por direitos. E aí, prosseguindo. Então, nós passamos aqui um vídeo, onde uma senhora que é sexóloga, que é psicóloga, presidente da Associação dos Sexólogos da Rússia, ela questiona ao militante que foi preso agora recentemente, Nikolai Alexiev, e o que é que ela pergunta? Ela comenta que escreveu um livro chamado Gay e Lesbianque, Gayes e Lésbicas, em 2002, e em razão desse livro, ela passou a ser ameaçada por homossexuais. Homossexuais militantes, para ser exato. E ela comenta que uma das piores ameaças aqui, foi o que? Foi uma ameaça de estupro homossexual, dirigida contra a filha dela. Então, vamos dar um olhar... Daí ela faz uma pergunta aqui ao ativista LGBT. Vamos ver qual que é o desfecho disso aqui. Ela pergunta... Você, representante das minorias homossexuais, precisamente dos homossexuais masculinos, não acredita que houve uma discriminação contra as pessoas naturais? A resposta a esta grandiosa e inflamada citação, a esse discurso, eu recomendo a você se dirigir aos órgãos de justiça, e lá eles darão um jeito. Lá eles vão resolver tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou procurador, nem ministro dos assuntos internos, nem presidente. Então, o que eu posso fazer? Eu perguntei... Você considera... Eu não perguntei se você é membro dessas organizações. Perguntei se não houve uma discriminação de uma minoria sexual contra uma maioria sexual. Olha só o que ele diz. Vou voltar um pouco aqui. Ele diz aqui o seguinte. Olhem só a cara de pau deste indivíduo. Você... Deixa eu voltar um pouco. Vou responder a sua pergunta. Você se senta com esse chapéu e mente, de programa em programa. Você mente a cada programa. E você fica mentindo o tempo todo. Você não considera que... Mentirosa. Não considero. Não considero. Porque você mente de programa em programa. Perdão. Então, o apresentador acaba interrompendo. Você não acha que isso foi uma ofensa que eu recebi? Então, o apresentador diz. Vocês dois são dois escritores. Então, como é que as pessoas irão votar por você? Como é que você quer ser tolerado? Se uma pessoa vem ao seu programa e você profere ofensa. Olha a sua reação do sujeito. Isso é bastante tocante, mas é muito feio. Olhem só. Só para que os nossos espectadores aqui possam entender. O que foi que aconteceu aqui nesse vídeo, que repito, vai ser legendado em português. A senhora, que é uma psicóloga renomada na Rússia, que é uma sexóloga, presidente da Associação de Sexólogos da Rússia, pergunta a ele se ele não acha que é uma discriminação, que pessoas de orientação tradicional sejam ameaçadas, como ela foi, como eu já fui, inclusive. Pessoas sejam ameaçadas, como foi a filha dela, ameaçada de ser estuprada de forma homossexual. Ela pergunta se ele não acha que isso é uma forma de discriminação. Então, qual é a primeira resposta que ele dá? A primeira resposta que ele dá é para que ela procure os órgãos de justiça. Isso é muito curioso, porque se fosse uma situação oposta, ele com certeza não diria isso. Ele diria que é preciso criar uma lei para combater a homofobia, como aqui os nossos homossexualistas vivem dizendo. Eles não dizem, ah, então você é gay, você teve problema? Procura a polícia, procura a justiça? Não. Eles falam em estar criando leis para calar as pessoas que pensam diferente da ideologia deles. Daí, qual é a segunda atitude dele? Ele simplesmente agride a senhora, dizendo que ela é uma mentirosa. E ela pergunta, não, você não acha que está me ofendendo? Não, não estou me ofendendo porque eu se mente. Mas, para ele, quer dizer, se fosse uma situação inversa, não, ele ia estar batendo palma, dizendo que isso é um absurdo. Mas como é uma pessoa que pensa diferente dele, então não, para ele isso é uma mentira. Para ele, isso é simplesmente um absurdo. Até que o apresentador intervém na situação e pergunta, você que é um representante de uma minoria sexual que exige tolerância e demonstra intolerância aqui, você acha que as pessoas vão votar em você desse jeito? Essa proposta é a votação, em vermelho é do senhor Alexiev, 729 votos. Do outro, que é o homossexual, mas não homossexualista, temos aqui 3073 a favor dele. Então, o que eu quero dizer? É que as pessoas, elas são pessoas desonestas, elas são pessoas que não têm argumentos. Elas querem... Algumas pessoas dizem assim, ah, Cristiano, por que você não debate? Esse debate aqui é um excelente exemplo do que acontece quando alguém resolve... Resolve defender o uranismo enquanto ideologia política. São pessoas que não têm argumentos, são pessoas que agem apenas através da provocação, são pessoas que não respeitam você. Fico grato pela atenção de todos. Inscreva-se.